Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, vamos para as notícias Para quem gosta de The Last of Us, é o seguinte, tem um cosplay aqui que está rolando na internet Cara, está muito igual, muito igual a ele mesmo, cara, é muito impressionante Eu olhei e falei, não é possível, isso aqui não é cosplay, isso aqui não é possível Vou mostrar para vocês o seguinte, existe uma menina cosplayer chamada Mary Jane Hollands Então através das suas redes sociais ela postou uma foto performando como Ellie Olha só, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, olha essa primeira cena, essa primeira imagem dela Que bizarro, cara, olha, é muito igual essa aqui Até a sujeira ali na gola, o sangue, o machucado, cara, muito idêntico, um closezinho, né E essa aqui na floresta, cara, olha isso, cara, muito idêntico mesmo, impressionante E essa última agora aqui, olha, ela se imagina lá, tudo bem que ela põe um perfil, cara, muito igual, cara Olha isso, machucado no rosto, a camisa toda detonada, realmente, realmente impressionante A artista, né, ela tem outros trabalhos também vinculados à indústria dos videogames Que ela já fez a Cara e a Chloe Cara, 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 cara Cara e Chloe de The Tribe Becoming Human Muito interessante também, vou deixar aqui para vocês verem o perfil dela Cara, realmente muito realista, muito impressionante E com certeza quem é fã de games vai seguir essa menina lá no Instagram Demais, eu gostei, vou seguir ela também E você se vai seguir a Mary Jane Holland Me segue também lá no Instagram, pô, pá da Oneplay Beleza? Bom, foi uma notícia breve aqui, mas eu achei muito impressionante Tinha que trazer para vocês também Ficarem abismados com a qualidade desse cosplay aqui Essas foram as notícias desse vídeo Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Todas as redes sociais Compartilhe com os amigos E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Eu fui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo